Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário, mas o assunto de hoje é como você pode economizar, porque tão importante quanto você ganhar mais é você também não gastar de forma desnecessária, principalmente no INSS, que é uma dor de cabeça de muitas pessoas aí durante a construção, muita gente esquece que um dos caminhos é recolher durante a construção, chega lá na frente, vem um boletão generoso aí no final da obra, cerejinho do bolo, para ser pago esse boleto, mas tem como reduzir, você diminuir esse custo de INSS e para isso nós trouxemos uma convidada especial aqui, que eu já esqueci o sobrenome, porque não é fácil, Sheila Tripadali. Tridapali. Tridapali! Quase! Nossa, que coisa mais deselegante, né? Errar o nome do convidado, mas quase, quase. Você já está acostumada, né? Estou acostumada. Beleza. Porque também me chamam de Leandro ao invés de Leonardo. Ou escrevem Léo com acento, né? Léo com acento é forçado, né? Não precisa, não precisa, né? Ah, isso é normal. Mas eu falo assim, ó, eu sou da dupla que está vivo, não que está morto. É o Leonardo, não o Leandro, né? Porque senão o pessoal se chamaria de Léo. Léo, Léo. Léo, aí o pessoal, ah, tem um acento. O acento daí fica claro, né? Mas perfeito. A Sheila, ela é especialista na área de tributação, principalmente na área tributação do INSS, né? De impostos INSS, nos ajudou aqui dentro da incorporadora a reduzir de 45 mil reais para uns 14 mil reais. É mais ou menos isso, né? A carga de INSS de uma das nossas casas, ou seja, mais de 30 mil reais aí de economia de forma coerente, de forma honesta, seguindo as quatro linhas aí das leis, das normas, né? E ela vai nos contar hoje como você pode fazer isso também aí na sua incorporadora. Então seja muito bem-vinda. Sheila Tridapalli. Isso! Muito bem, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre o que eu faço e sobre como isso é impactante para quem está construindo ou vai construir e já quer saber como que funciona, né? Exatamente. E esse podcast, ele vale tanto para você que está construindo para vender, quanto para você que está construindo a própria casa. Então se você tem alguém aí na sua família que está construindo uma casa, já manda esse podcast, já encaminha para eles aí, porque vai ser uma aula que vai economizar um bom dinheiro aí dessa pessoa, depois ele vai te pagar um churrasco em agradecimento, tá? A Sheila, ela vai, ela está, nós estamos estruturando um curso dentro da comunidade Domus, onde ela vai ensinar esse passo a passo que ela está utilizando, que ela utilizou dentro da nossa incorporadora e para que você possa implementar também na sua empresa. Então se você é membro da comunidade Domus, você já vai ter esse curso da Sheila que vai estar disponível, disponível provavelmente no momento que vocês estiverem assistindo esse podcast, provavelmente já vai estar disponível lá na área de membros, né? Então é mais um entregável que a gente está fazendo para os alunos, cumprindo o nosso compromisso de sempre entregar mais do que o combinado. E tão importante quanto a gente te ensinar a ganhar mais dinheiro através da incorporação, é você também otimizar os seus custos durante a construção. E para falar com a Sheila e comigo sobre o tema de INSS, como você economizar na sua construção, com a mão de obra através da redução do INSS, também trouxe dois convidados aqui que vão estar abrilhantando o nosso podcast, Matheus Saldanha e Gabriel Servo. Sejam bem-vindos. Obrigado, Léo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Matheus. Boa noite. Bom dia, boa noite, boa tarde. Depende de madrugada, se a pessoa tivesse assistido de madrugada também está valendo, muito bem. Matheus está precisando de um cafezinho, logo ele pega um cafezinho e já sai da noite, já vai para o bom dia. Acostumado com segunda-feira às 20 horas. Exatamente, exatamente. E Gabriel também que buscou a Sheila, garimpou a Sheila, encontrou ela para nos ajudar aí e que fez todo esse processo dentro da empresa e agora, claro, a gente vai replicar para as próximas e está também estruturando essa, estruturou essa parte de INSS também dentro da empresa, né? Muito bacana. E vamos para conteúdo. Vamos para conteúdo. Antes de entrar em termos mais técnicos, é importante você se apresentar para o pessoal saber qual que é a sua atuação no dia a dia, né? E se tem alguma formação específica para que as pessoas, daí no final a gente passe o seu contato para quem quiser contratar o seu trabalho. Então, fique à vontade. Não, então está bem. Muito obrigada. Então, eu trabalho, sou contadora por formação, trabalho no âmbito da contabilidade e fazem oito anos e meio, nove anos. E nesse meio, trabalhando com empresas, eu pude ter contato e trabalhar com construtoras, incorporadoras. E eu gostei muito, foi a principal área que eu me apaixonei, assim, que foi os principais ramos que eu gostei, o ramo imobiliário. E nesse tempo desse aprendizado, durante esses anos, eu pude aprender sobre a regularização de obra. Durante os cursos que eu fazia, sempre para me manter atualizada na área, eu pude ter o contato com a regularização de obras e ver que era um nicho que estava muito, aliás, que estava faltando profissionais. Não se falava sobre INSS, muita pouca gente conhecia esse assunto, de fato, inclusive empresários que constroem. E eu vi que era um ramo que precisava de mais atenção. E como eu me identifiquei e gostei muito da área, eu comecei a estudar sobre o assunto, para poder depois abrir, né? Começar a trabalhar, de fato, com isso. Então, foi assim, estudando, que eu pude conhecer essa área e aí comecei a trabalhar com regularização de obras. Maravilha. E realmente, esse ponto que você tocou sobre o mercado não conhecer como funciona a regularização de obras, ele é muito evidente. Tanto é que a gente estava sofrendo com isso, com a parte contábil da nossa empresa, a gente questionou, contabilidade, como que a gente faz para reduzir aqui a mão de obra na pessoa física e tal. Ah, não tem como, né? É a mesma coisa que a gente passa com os bancos, né? Quando eles não sabem responder, é mais fácil dizer que não tem como, né? Do que buscar o conhecimento, do que se atualizar, se profissionalizar nesse tema, né? E essa dor que a gente viveu, grande parte das pessoas vivem, né? Pela falta de conhecimento das contabilidades ou das empresas, né? Mas, hein, Léo, até a Sheila comentou isso, de ter tomado paixão por isso, né? Como se você gostou desse ramo e tudo mais. E a atenção. Quando tu falou ali a dar atenção para isso, eu me toquei de como eu conheci a Sheila lá na época, que foi exatamente quando a gente estava buscando, a partir de uma negativa, né? De outros contadores e tudo mais. Isso. E aí eu, compramos um curso sobre para estudar e entrei no grupo e aí mandei uma dúvida. Cara, ninguém respondia. Ninguém respondia. Aí a Sheila respondeu. Aí eu já engatei outra dúvida. A Sheila continuou respondendo. Aí eu chamei o contato da Sheila por fora e tal para... Sim. Enfim, e ver que tipo, pô, ela tinha dado uma atenção, né? Sim. Tinha ido buscar ali. Então foi para ali. Não sei se tu lembra, Sheila, mas foi nesse caminho mesmo. Lembro, lembro. Lembro, sim. Esse é um princípio que vale a pena até a gente trazer aqui, né? Saiu um pouquinho do âmbito técnico do podcast, mas é um princípio, um valor que a gente tem dentro da empresa, que a gente tem nas nossas vidas e a gente bate muito, muito, muito nessa tecla porque é uma base que a gente usa para nortear o nosso dia a dia, que é entregar mais do combinado. Você ali, passiva da situação, como os outros alunos dentro de um curso onde você esteve, poderia simplesmente dar de ombros, né? Coçar a orelha com o ombro, né? E falar assim, ah, pô, deixa, sei lá, o professor, deixa alguém se virar. É, o problema não é meu. Exatamente. E teve uma... De forma ativa, você nos ajudou ali, sem cobrar nada naquele momento, e foi evoluindo. Eu evoluiu para uma consultoria, agora está evoluindo para um podcast, que muitos de quem ouve é extremamente segmentado para o nosso ramo, provavelmente vai desencadear em novos parceiros aí, e tudo partiu de um princípio semelhante ao nosso, né? Que é entregar mais do combinado, que é ser proativo e, enfim, primeiro dar para depois receber, né? Então, muito bacana saber que os nossos valores estão alinhados, né? Isso é muito bacana. E, Léo, mais um ponto que eu achei muito interessante disso também, a questão de comunidade, porque as pessoas preferem não entrar em comunidades, você vê a importância, o ouro realmente que é uma comunidade. É um princípio aqui da Domus, né? A gente investe muito em conhecimento para o próprio time, né? Para os colaboradores, enfim, todo o time estar sempre estudando. Então, numa dessas, o Gabriel estava estudando, entrou numa determinada comunidade, fez uma pergunta e encontrou a Sheila. Da mesma forma, não só essa comunidade, como a nossa também, da própria comunidade Domus, a importância, para quem está nos assistindo, se é aluno ou não, que as dúvidas estão rolando ali e parcerias podem sair dali, achar um parceiro. Exatamente. Então, isso é incrível. Às vezes, a pessoa chega e fala assim, ah, vou fazer o que lá na comunidade? Ficar falando, ficar perdendo tempo? Não. Numa dessas, ele encontra um parceiro de negócio, encontra a Sheila e assim por diante, né? Sim. E por falar nisso, a Sheila já está na comunidade? Ela já está no ambiente de comunidade? Já está por dentro. Ah, muito bacana, porque a gente tem alguns parceiros na comunidade, lá no Circle, que dão suporte para os nossos alunos. Tem advogada, tem contadora, tem correspondente do banco, arquiteto, tem engenheiro, que dão esse suporte para os alunos e a gente deixa muito claro para eles, tem que entregar valor para os membros sem cobrar nada em troca, sem exigir. Ah, não, isso aí eu sei fazer, mas entra em contato comigo. Não, daí não cabe para nós. Você tem que entregar valor e pronto. Da mesma forma como a gente entrega aqui no podcast e a gente entrega nas nossas aulas, entrega valor e está tudo certo. Se a pessoa quiser avançar para uma consultoria, para um curso, para um acompanhamento, alguma coisa assim, é uma consequência de um bom atendimento, né? Então, bacana você estar lá também. E eu gostaria de entrar agora já no âmbito um pouco mais técnico, né? Sobre a visão que as pessoas têm, que os incorporadores têm em relação ao INSS, né? De se paga no começo, se paga no final. Como que eles se comportam no dia a dia, naturalmente, antes de chegar até você ou antes de fazer uma consultoria. Apesar de que hoje já está muito mais evoluído essa ideia na cabeça das pessoas sobre o INSS, ainda tem muita gente... Eu ia questionar isso agora. Apesar de que... Voltar um passinho atrás ainda e trazer esse conceito. Está muito melhor do que já foi, mas ainda tem muita gente que quer deixar para o final. Então, acha que talvez a Receita não vai... Ai, não vai saber da minha em especial. Vai que deu um erro no sistema, né? Não vão saber da minha, sabe? Agora, tem um site do governo que funciona bem, né? Que nunca cai, né? Que é o site da Receita. Pensa num negócio que funciona. Qualquer outro... Para fiscalizar funciona, que é uma beleza. Essa área do governo é eficiente demais, né? É. Então, isso aí, ainda, apesar de que evoluiu, mas ainda está muito... Ainda tem muitas pessoas com essa crença, assim, de que acham que pode acontecer da minha não ser fiscalizada, ou que se eu deixar para o final, dá na mesma. Ai, dá muito trabalho, eu ia atrás disso agora. Nesse pensamento, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente ainda precisa mudar muito na cabeça das pessoas, porque isso gera uma diferença muito impactante. Porque hoje não existe mais isso da Receita não saber da sua obra. Hoje não existe mais. Hoje a Receita sabe todos os alvarás emitidos. Ela sabe todo mundo que está construindo. Não tem mais como ela não saber. A não ser que seja um caso esporádico de algum município muito pequeno, que não tenha nenhum órgão fiscalizador, que não tenha um CRE ou uma prefeitura que passe e que vá fiscalizar, exigir um alvará, um projeto, né? Uma coisa como deve ser. Que não é a realidade da maioria das cidades. Mas não é, a nossa realidade da maioria dos lugares não é essa. Então, hoje não tem mais isso. Sim, exatamente. E a questão de esperar o INSS caducar, né? Aqueles cinco anos de... Cinco anos. De como que é? Qual que é a palavra? Decadência, né? Ainda é válido, porque tem gente que usa esse artifício. Às vezes vai construir para morar e vai deixando a regularização para depois, até passar esse tempo. Deve ter funcionado para algumas pessoas. Eu não sei se ainda funciona. Obviamente não é o correto, né? Diga-se de passagem. Mas vamos abordar um pouquinho sobre esse ponto. Hoje isso não funciona mais. Porque como que vai funcionar, né? Quando você vai lá na prefeitura, você emite o alvará de construção da sua obra. A própria prefeitura, ela é obrigada a enviar uma declaração para a Receita Federal com todos os alvarás expedidos. Então, vai lá o alvará com o seu nome para a Receita Federal. Então, ela já tem lá a relação de todos os alvarás emitidos e o responsável. Então, se num prazo de cinco anos aqueles alvarás não estiverem regularizados, ela vai te enviar uma cartinha. E eu já vi muitos casos de pessoas que receberam no último ano. Faltando um ano para começar o período de decadência. Então, a Receita está acompanhando. Ela está de olho. E hoje... A Receita também deixa para a última hora, então. Mas eu acho que eles fazem de propósito. Por quê? Porque tem esses quatro anos aí de juros ou de multa, né? Sim. Então, o boleto é maior, né? Vai aumentando o valor. Vamos deixar dinheiro a juros, porque esse cara vai ter que pagar. Não tem como... Ele tem um investimento para a Receita. Exatamente, exatamente. Vamos deixar esse dinheiro a juros. Deixa o cara ali achar que... Ele finge que engana, nós fingimos que acreditamos. E daí, seis meses antes de vencer, de ter a decadência aí, boletinho por baixo da sua porta. Antigamente, nem muito tempo atrás, na verdade, recebia-se cartas de aviso de regularização. A cada um ano, seis meses. Aí, ano passado, se eu não estou me enganada, começou a vir trimestralmente essas cartas. E agora, esse ano, mês passado, começou a ser enviado mensalmente. Então, agora, a Receita já está mandando os avisos de notificação mensalmente para os contribuintes regularizarem a obra. Então, logo, logo, quando ela for se atualizando e for regularizando todas as obras dos períodos anteriores, logo ela vai chegar no período atual. E aí, ela já vai estar acompanhando em tempo real as obras que estão acontecendo. Eu vejo que é a tendência disso acontecer, de ela estar acompanhando em tempo real as obras. Ou seja, para você, não vai ter saída. Não tem. Não vai ter saída. Vai ter que, ou, enfim, querer o boletão lá no final, o boletão para obter a CND, né? Ou vai fazer daí, então, as estratégias, né, Sheila? Isso. De aproveitamento, né? No caso, aproveitamento, eu estou usando essa palavra, mas não sei se é a mais correta, né? Mas do período de regularização durante a execução do empreendimento. Isso. É uma tarefa que pode ser feita pelo próprio incorporador. Não, na verdade, é um papel da sua contabilidade. Tercerize isso para a sua contabilidade. Como é que fica bem esse caminho, né? Para uma pessoa física, uma pessoa jurídica, esse processo ali inicia da mesma forma? Dá o mesmo caminho? Relata um pouquinho como é que é essa parte que nós entendemos. Nós não queremos aquele boletão lá no final, né? A gente quer, então, entender como é que vai ser o processo durante a execução do empreendimento. Se você me permite, eu vou fazer uma pergunta antes dessa aí. Se vale a pena te deixar para o final ou vale a pena fazer durante? Eu não sei se você, talvez você já tenha respondido, mas se não ficou claro para a audiência. Se vale a pena deixar para o final, assim, vai dar na mesma ou se não vai dar na mesma? Com certeza, não vale a pena. Não vale a pena. Vai ficar mais caro. Até você comentou antes ali, o Gabriel, sobre a receita ganhar com isso, né? Então, todo mês a receita atualiza os valores que ela utiliza no cálculo. Do INSS. Então, que é o chamado VAL. Todo mês ela atualiza essa tabela. E todo mês aumenta. Foi assim desde que foi instituído e só vem aumentando. Então, todo mês que você opta por não querer regularizar agora e querer deixar mais um mês para frente, a base de cálculo vai aumentando. Perfeito. Então, você optar por deixar para depois não vai ser benéfico. Só que aí entra um ponto, assim, até eu queria trazer esse questionamento. Muito se fala na questão que a mão de obra, por exemplo, uma empreiteira ou um profissional autônomo que você vai pagar o patronal ali os 20% para ele, geralmente esse profissional que está em busca de profissionalizar cada vez mais a sua eu presa ou a sua empresa custa mais caro. Ele está realmente regularizado ou está buscando estar regularizado e com isso existem custos. Então, consequentemente, a mão de obra dele se torna mais cara. Ele vai cobrar mais do cliente. Esse, quando que, se eu for contratar um profissional irregular, um profissional realmente frio, vamos se dizer assim, eu vou pagar, existe aquela barganha, né? Eu vou chegar num cara, numa empresa maior, ajustadinho, legal, uniformizado, bacana, ele vai me cobrar X. Eu vou chegar no outro que informal e tudo, mas ele vai me cobrar um valor com desconto muito considerável. E aí bate, é aí onde realmente impacta. Porque eu olho aquele cenário e falo, tá, esse aqui, o seu João aqui é muito mais barato, a referência que eu tive dele é ótima, ele presta um bom serviço, realmente é caprichoso, ele tem, como diz o Gabriel, ele tem esmero quando ele vai executar o serviço, né? Então, vou contratar ele mais barato. E se eu continuar fazendo essas contratações com desconto até o final, eu vou economizar um valor em mão de obra considerável. Aí entra o cálculo. Será que esse desconto que eu posso conseguir através da mão de obra não é maior, por exemplo, 40 mil em desconto, do que o boleto que eu vou pagar lá na frente? É essa base que é o que os alunos ficam equilibrando e que cada um vai para um lado. Aí eu queria trazer justamente essa polêmica aqui, né? Sim. O que que vale? E realmente, as pessoas têm muita dúvida nesse sentido, porque de fato, tu fica na dúvida, será que está valendo a pena esse desconto ou não, né? Então, realmente, para chegar no valor exato, a gente precisaria fazer a simulação das duas questões, né? De fato, quanto vai ser economizado por esses trabalhadores estarem irregular na obra, né? E de fato, quanto isso vai resultar de economia no INSS, perdão, se fosse feito a alocação corretamente, né? Então, para saber de fato exatamente, a gente teria que fazer as duas continhas, né? Para saber qual que seria a economia. Mas, eu, pela experiência dos casos que eu já tive de redução, a gente já conseguiu várias reduções de 72%, 70%, 60% do valor do INSS a pagar. Então, eu, às vezes, custo acreditar que a mão de obra vai sair tão mais barata quanto essa redução da obra. Mas, realmente, o cálculo é que vai saber dizer exatamente o valor, né? E aí que entra o grande ponto que eu acho que a Sheila falou, né? Essa outra forma é irregular, né? Exato. É uma mão de obra fria. A gente sabe que os incorporadores se deparam com essa situação porque eles acham que ou eu vou para a mão de obra irregular ou eu pago caríssimo do INSS. Não, existe o caminho, que é o que a gente está trilhando agora. Não estamos com mão de obra irregular, que a gente sabe que é muito comum na construção civil. Estamos indo pelo caminho legal, correto, economizando, reduzindo, né? Então, acho que esse é o grande ponto da tomada de consciência que precisa ter. Você consegue economizar. Talvez precise fazer um cálculo ali da comparação, mas, com certeza, vai conseguir bater a economia que você teria de uma informalidade, né? Mas de uma forma regular, formal. Porque são dois fatores, né? De análise. A rentabilidade e a segurança. Beleza, vamos supondo que a gente consiga a mão de obra 5%, 10% mais caro em virtude dessa carga do INSS. Beleza, e empate. Empate em termos financeiros. Mas a gente tem o ganho que é a segurança. De a gente estar regular. De a gente não ter passivos ali durante a construção. Eventualmente passivo trabalhista, alguma coisa assim. Por não estar adequado. E outro ponto. Não necessariamente, Matheus, a gente precisa contratar uma empresa, uma empreiteira estruturada, como é algumas que a gente tem hoje, estabelecida, com uniforme, do jeito que a gente gostaria que fosse. Porque, naturalmente, essa empresa, ela já vai ter um nível de maturidade mais alto. Ela vai cobrar por isso também. Porque ainda é um diferencial. Ser profissional ainda é um diferencial na construção civil. Com isso, a gente consegue encontrar novamente o meio termo, que é o seu João, que é irmão do seu Jorge, que tem os sobrinhos, o Paulo e o Pedro, que ainda fazem a casa de chinelo. E conseguem fazer, educar ou assessorar essa família, que estão há 10 anos construindo junto e nunca voam o martelo de um lado para o outro da obra. Estão em paz. E fazem uma boa execução. Uma obra com esmero, mas sem uniforme, chinelo ainda. E aí a gente só vai ajustar algumas coisas na relação. Então, ó, capacete e bota, calça, beleza, básico. E a forma como vai ser conduzida a contratação deles, via MEI. E aí fazer uma assessoria, fazer uma ponte com o contador, né? Que é o caso, por exemplo, da incorporadora, que vocês mesmos comentaram, visitaram esses dias aí. Que o incorporador é o contador, então ele ajudou a estruturar a organização da empreiteira que trabalha para ele. Já está há muitos anos, né? Já prestando esse serviço. Então, esse é um ponto interessante, que é uma função nossa. Exatamente. Não só contratar o profissional, mas sim educar ele ou direcionar ele pelo caminho correto. Todo mundo sai ganhando. E nesse formato, de contratar o seu João e o seu Jorge, vai ficar basicamente o mesmo custo. É só mesmo pelo direcionamento em relação à questão contábil deles. E a gente não vai pagar por uma empreiteira de uniforme, por exemplo. E vai ter essa economia, segurança e economia, né? Que é os dois princípios. Então, eu acredito que haja o meio termo. Porque assim, Sheila, em virtude de nós termos mentorados e alunos em todos os cantinhos do Brasil, a gente conhece muito bem a realidade. Sabe que aqui, o pontinho que nós estamos aqui do mercado, ele é fora da curva em termos de mão de obra, de organização. A régua subiu. Mas a maior parte do país é feita de uma forma extremamente amadora, né? Ou artesanal, vamos chamar de uma forma mais bonita, né? E com isso a gente tem que se adequar. Porque, ah não, eu só contrato empreiteira com CNPJ, tal, tal, contabilidade, que seja igual a mim, ou que seja... Não vai encontrar. Não vai encontrar esse profissional, né? Então, a gente se adequa. E é muito comum, tá? Na comunidade, o pessoal... Tem pessoas que assistem às aulas e chegam na comunidade com esse relato. Olha, eu entendi que eu tenho que contratar assim, assim, tenho que pagar o INSS, tal, tal, tal. Só que não tem nenhuma empresa aqui. Todas as empreiteiras, todo o prestador de serviço que eu fui verificar pra poder tocar a obra, mestre, não tem. São todos informais. Então, aí a pessoa acaba que por obrigação, né? Ela tem que contratar e seguir, porque senão a obra não acontece. Eu até sempre comento, quando eu vou até na rede social, tento divulgar sempre o máximo possível, que isso aí precisa ser pensado desde o início. Então. Porque, por exemplo, eu já tive um caso de uma pessoa jurídica que foi construir e contratou uma pessoa jurídica, uma empreiteira, pra fazer a construção. E aí, quando chegou, de fato, na hora da gente verificar sobre as alocações da mão de obra desses funcionários, a empresa não tinha nenhum. Então, era uma empresa, uma construtora, que não tinha funcionários. Então, ela emitiu nota do serviço prestado, o serviço foi prestado pro cliente, mas não havia nenhum funcionário na empresa registrado. E aí, como é que você vai fazer a alocação agora da mão de obra se não ter funcionários na empresa? Então, ele não se atentou a esse detalhe, porque quando me contratou já estava no meio do caminho, já tinha fechado com essa empresa, não foi pensado nisso lá no começo já, né? Então, não conseguimos fazer nenhum tipo de alocação, já que a mão de obra não existia. Era fantasma. E não tinha nem meia e nem nada, eles só estavam ali por diária. O proprietário tinha uma empresa, mas a empresa não tinha funcionários. Era fantasma, assim, né? Ele só pegava ali uma galera... Mas aí, que até é outro ponto. Esse é um ponto, esse é um ponto a levantar. Muito importante. Sim. A nota, por si só, não serve de nada. Sim. Ela não serve pra nada. Isso quando não for recibo, né? É importante, precisa ter, é o correto, mas ela, por si só, não serve de nada. Se não ser, de fato, feita a alocação dos trabalhadores no CNO da obra, não vai acontecer nada. Não vai abater o INSS, não vai mudar nada. Esse é um outro ponto muito importante também, né? Que gera muito problema. Que é justamente alguns incorporadores que deixam passar batida a questão da abertura da CNO, ou então que contratam mesmo na PJ com os funcionários alocados, só que não alocam os funcionários da construtora ou da empreiteira no CNO da obra, que tá aí também não passa, né? Também não adianta. Esse é um ponto pra gente estressar um pouco mais. Tem a pergunta do Gabriel, a gente ainda vai encaixar ela pela frente, que é uma coisa um pouco mais técnica e mais aprofundada. Tu lembra dela, né? Claro. E eu gostaria de compartilhar um testemunho, né? Um testemunho. Um testemunho ou um tristemunho? Um tristemunho, definitivamente um tristemunho. A primeira obra que eu fiz, e assim, até hoje a gente já tá ajustando a questão contábil, tributária, né? É natural um incorporador, que ele tá começando, ele pensar nos macros de problemas que podem acontecer. Cara, eu preciso construir dentro de um custo relativo e vender por um valor que eu tenho a margem de segurança pra eu ter o lucro. Beleza. Esse é o princípio. Tá tudo certo. Faça isso. Você vai amadurecendo como incorporador, e aí você vai olhando pra outros pontos de cuidados, pra redução de custo, pra melhorar a eficiência, pra aumentar a lucratividade e assim por diante. Na primeira, nós tínhamos, os meus sócios, eles tinham uma empreiteira de mão de obras, com mais de 100 funcionários, e lá tinham os funcionários dentro da nossa casa, da primeira casa que a gente fez juntos, registrados, todos eles. Não, eles eram registrados, pagavam os impostos tudo certinho, porém não tinha uma emissão de nota fiscal, ok, quanto a esse tema, mas principalmente não eram vinculados ao CNO da obra. Então, eu nem lembro agora se foi aberto lá no começo da obra, acredito que sim, o Cadastro Nacional de Obras. Mas eles não foram alocados de maneira correta, eles foram alocados em uma outra obra de um hotel deles, que eles precisavam encaixar lá, daí foi feito um Paranauê. E resultado, lá no final, deu uma... Isso já faz alguns anos. Deu 24 mil reais. Eu lembro exatamente do valor, porque foi... Caramba, eu emiti o abitse da casa, Jesus. Mas eu preciso averbar, porque o cliente vai fazer um financiamento, só que para eu sair daqui para ir para cá, eu preciso de uma tal de CND. Daí, onde que eu vou fazer isso aí? E aí sai o Léo correndo, indo na receita, que era lá em Itajaí, não sei se tem aqui em Besema na época, e é em Itajaí. Ainda não tem. É, então é em Itajaí, né? Ir lá emitir e tal, ele falou assim, ó, você tem que, para emitir nesse CND, você tem que pagar isso aqui. Esse QR Code aqui. Esse presentinho. É, esse presentinho. E a gente já estava assim, ó, na estica do nosso orçamento. A gente já não tinha mais orçamento para isso aí. Então, foi uma surpresa extremamente negativa isso, né? E poderia ter sido menor, ao menos, se tivesse sido alocado essa mão de obra no CNPJ. Provavelmente não sairia zerado se não utilizasse estratégias que você utiliza, que você ensina. Mas, ao menos, sairia menor. Isso continuou se repetindo nos outros, justamente por essa falta de conhecimento, né? Que uma coisa que quem está ouvindo e está assistindo já não precisa mais passar por isso. Já com isso, né? Fazendo isso, já vai reduzir, enfim, muito o custo, né? Mas o ponto que o Gabriel levantou antes, acho que vale a pena a gente abordar agora, né? Só uma dúvida sobre essa questão da alocação do CNPJ. A gente vai ficar descanteio. Sem problemas. A empreiteira, o funcionário da empreiteira, tá? Digamos, o pedreiro ali. Ele pode estar em mais, cadastrado em mais de um CNPJ? Pode. Tem um limite para isso? Ah, ele pode estar em três obras? Porque ele também não é onipresente, assim, né? Exato. Tem que ter essa coerência. Não existe uma regra, ah, três, quatro. Mas tem que ter essa coerência, né? Porque a gente sabe que, na prática, a empreiteira vai fazer várias obras durante um mês. Então, os caras vão estar hoje, nenhuma, amanhã na outra. De repente chove, então eles param aqui, vão na outra. Então, tem que ter essa coerência. Mas, de fato, pode alocar de acordo com a quantidade de dias ali, certinho, que eles trabalharam em cada obra. Mas pode, sim. Ótimo. Isso é bem interessante, né? A coerência que eu acho que tu fala, né? Sheila, não está o Zé das Coves lá, cadastrado no CNPJ da obra em Balneário, e outra que está acontecendo ao mesmo tempo em João Pessoa. Exatamente. O mesmo funcionário cadastrado em CNPJ que não tenha... Sim. Muita distância e não tenha sentido. Se quiser repetir a pergunta, porque talvez o pessoal de casa tenha esquecido. Tenho esquecido já. Eu mesmo esqueci já. Porque, assim, a gente entendeu, né, Sheila? Quer dizer, agora, sim, de fato, acho que a gente entendeu que, certo, até o ponto que o Matheus levantou antes foi fundamental de que é uma dúvida que aparece para o membro na comunidade, né? Que é a realidade do mercado. Pá, mas eu sem nota, o fulano me deu um orçamento bem mais baixo do que eu começar sem nota. Perfeito. Entendemos que existe essa diferenciação, mas uma é irregular e outra é regular. Vamos para regular, né? Dentro da regular, a gente tem as estratégias para reduzir, né? Ou seja, na verdade, são passos que precisam ser feitos, né? Como, por exemplo, a abertura do Cadastro Nacional de Obras. É uma que você abordou anteriormente, que é muito importante... Vou até, acho que, abre aspas, falar o que tu falou. Começar a dar atenção para isso no início, né? No início do processo. Existe uma ordem lógica, né? A Receita tem algumas regras. Por exemplo, ah, tranquilo, vincula. Mas tu tem que vincular desde o momento da abertura da CNO. Todo período de obra precisa ter vinculação, né? Essa parte é um pouquinho mais técnica, assim. Tu consegue abordar um pouco pra gente? Claro, aham. Essa ali é uma regra bem importante, até, nas obras, porque como que funciona? Que nem o Gabriel falou, tem essa ordem cronológica, né? Então, a obra vai começar, começou, já tem que abrir o CNO. Ele não está vinculado a Alvará, especificamente. Ele está vinculado ao início da obra. Então, a obra começou, tem que ser aberto o CNO. Esse CNO que vai ser depois utilizado ali para fechamento do INSS. Então, nesse momento de início, quando você abre o CNO, todas as informações da obra, elas vão estar vinculadas a esse CNO, a esse cadastro da obra. Por isso que é tão importante já estar aberto desde o começo. Porque aí você vai precisar de alguma nota fiscal de material, ou até mesmo para alocar um trabalhador. Se você não tiver o CNO, não vai ser possível fazer isso. E não vai trazer redução. A contratação, ela costuma acontecer, se não quando o Alvará está tramitando, mas geralmente antes até, né? O pessoal, ah, protocolei os projetos, eu já estou pensando na mão de obra. Porque senão eu vou chegar lá, eu não vou conseguir, porque eles estão com muita obra. Eu vou conseguir te atender quando eu terminar essa obra. Eu vou terminar daqui a 90 dias. Exato. Então, a contratação acontece bem antes, né? Então, já a importância de preparar a abertura do CNO. E hoje, hoje é permitido, né? É possível abrir o CNO depois no meio do caminho. Às vezes tem pessoas que deixam até para abrir no final, né? E a lei até prevê uma multa no atraso dessa abertura, mas ela não acontece de fato. Até hoje, nunca vi ninguém, nunca aconteceu de ter essa notificação, mas ela está prevista em lei. Então, hoje é possível abrir esse CNO depois e você fazer toda essa retificação posterior desses períodos que foram abertos aí do CNO. Mas aí vem com juros e multa, né? Sim. Que já não compensa, acho que talvez, ir por esse caminho, né? É o preço a ser pago. Vai pagar juros e multa. Exatamente. E aí que você comentou de que todo mês precisa ter uma informação, né? Então, todo mês, na regra da receita, ou você está com a obra parada ou você tem mão de obra alocada. Então, para a receita é assim. Ela não entende, ah, eu vou só entregar a declaração em branco. Não. Ela entende que ou você está com a obra parada ou você tem movimentação para declarar. Então, essa regra é muito importante, principalmente para as obras de pessoa física. Mas é uma regra geral para todas as obras. Exato. Exatamente. E esse ponto de abertura de CNO, né? Quem que fica o responsável? Acho que esse era o ponto, né? Também. Também, né? Mas quem que fica o responsável, geralmente, na abertura? Só para quem ainda não conhece, CNO é o Cadastro Nacional de Obras, é o CPF da obra, né? Isso. O CNPJ da obra. É um código lá para ter um número que a Receita Federal reconhece com aquele empreendimento, tem aquela identidade. E essa é uma... Para que possa ser feita a vinculação dessa mão de obra em algum local, nessa obra, é preciso ter a abertura desse cadastro até 30 dias após a emissão do Alvará de Construção, certo? Isso. E quem que é o responsável pela abertura desse CNO? A lei fala que o responsável é a pessoa que está fazendo a obra. Então, é o responsável pela obra. Se eu, Sheila, independente, vou construir, eu sou a responsável pela obra. Eu vou fazer toda a parte da contratação do material, da contratação de mão de obra. Então, eu vou ser a responsável. Digamos que eu, Sheila, tenha um imóvel que eu alugue para o Gabriel. O Gabriel mora nesse imóvel. E o Gabriel vai fazer uma obra lá. Vai ampliar, vai fazer alguma coisa lá. Vai construir. Apesar de que o imóvel é meu, o Gabriel é que é o responsável pela construção. Porque ele é que vai abrir o CNO, ele que vai ser o responsável por toda essa construção, apesar de que o imóvel seria meu. Então, é sempre o responsável pela obra. Não o dono específico da obra. O responsável pela construção, que vai atrás de todo esse processo. E, geralmente, até mesmo o próprio responsável, o incorporador, o construtor, ele mesmo consegue abrir. Ou ele contrata com a contabilidade. Vai ter ali um valor a ser pago, onde a contabilidade, mesmo sendo terceirizada, ela abre no nome dele, no ECAQ. Abre em nome do construtor. Mas a contabilidade tem essa prestação de serviço. Isso. Até lá onde eu moro, algumas prestam, algumas não prestam. A maioria não. Na verdade, até a gente ter comentado que é uma coisa nova. Até então não se falava tanto. Você está sendo boazinha, né? Está sendo boazinha. Tem muitas contabilidades lá na minha região mesmo, a maioria não faz. Mas esse ponto, Sheila, só para deixar claro que, tipo, tá, é o responsável pela construção da obra, mas a contabilidade pode fazer. Ah, pera. Mas existe, então, um caminho ali que é a tal da procuração, né? Tivemos que ter uma procuração para atribuir, enfim. Autonomia para a pessoa. Autonomia. Que é ali no próprio site do ECAQ, onde se abre a CNO, que se tem ali, a receita tem uma procuração pronta. Sim, isso mesmo. Eu até não tinha comentado, mas isso, quando você vai abrir o CNO, você entra lá no ECAQ, você tem que entrar no cadastro da pessoa que vai ser responsável. Então, você vai fazer uma procuração eletrônica, que tu me dá poderes para que eu acesse somente aqueles serviços que eu preciso, não preciso acessar todos os outros serviços disponíveis do ECAQ. Então, eu tenho acesso àqueles serviços específicos e eu vou lá e abro o CNO em nome da pessoa responsável. Tudo feito em nome dela mesmo. Sim. Bom, pode falar. Sheila, e no fluxo prático? Porque quando a gente começa a entrar muito no contabilês, nos termos, pode soar muito confuso para muita gente, inclusive até para nós. de forma realmente mais prática e simplista mesmo. O construtor ou o contador do construtor abriu o CNO. Foi alocado, vamos colocar um empreiteiro que vai executar, digamos que é um empreiteiro que executa tudo, entrega a chave na mão, de forma genérica, em geral. Ele entrega a chave na mão, ele vai e aloca os funcionários no CNO. Como é que funciona na prática, ao decorrer do tempo, mês a mês, qual que é o documento, o nome do documento que o empreiteiro tem que fornecer para o incorporador, para o construtor, para que ele entregue para a contabilidade ou onde que ele tem que entregar esses documentos para estar atualizando? Como é que é essa questão na prática, de forma simples? Nesse caso, até específico que você comentou, no caso da empreiteira, é fazer a obra total. Você que está contratando não vai botar a mão em absolutamente nada. Então, nesse caso, o responsável pelo CNO é ele. Aí não vai ser a pessoa que está construindo, porque eu não vou mexer em nada. Eu contratei o Léo e ele vai fazer tudo, absolutamente tudo e só vai me entregar pronto. Então, o Léo é que vai ser o responsável pelo CNO da obra e por recolher o INSS no final. E se você me contratar para fazer só a etapa cinza até o reboco? Aí eu vou ser a responsável. Você é a responsável. Porque tem o pintor que é outro, tem o chefeiro que é outro, o eletricista que é outro. Então, você se torna responsável. Ou seja, se o empreiteiro optar pela não empreitada global, que a gente fala, né? Perdão, o incorporador optar não pela empreitada global, o responsável vai ser o incorporador, porque ele vai ter que... Vários. Se ele fechar ao global, passa a responsabilidade para o empreiteiro. Exatamente. Entendi. Por exemplo, a Casa Arezzo, né? Uma casa que a gente tem pronta. Eu contratei a empresa, a empreiteira, para fazer do começo ao fim. Ó, entrega, chave, pronta. Porque a obra era longe, eu estava com muita coisa na mão. Falei assim, não vou absorver mais essa aí. Vou terceirizar a execução do começo ao fim. Deixei muito claro no começo, ó. INSS, lá no final, é por sua conta. Seja no final, seja durante, é por sua conta. Ok? Deixei em contrato isso. Eles negligenciaram parte da retenção dos impostos durante a obra. No final, eles tiveram essa surpresa. Mas ficou muito claro para eles isso desde o começo. Fizeram a abertura do CNO, fizeram todo esse processo, porque foi contratado chave na mão. No caso, a execução da mão de obra. Pode até comprar o material por conta, mas porque o INSS é sobre mão de obra, né? Não sobre o material. Exatamente. Se fosse parcial, aí seria a nossa responsabilidade fazer a abertura e também fazer a cobrança, enfim, a retenção, né? A vinculação, né? A vinculação, exatamente. Então, sobre esse ponto que o Matheus trouxe, né? Um passo a passo aí, de como que acontece isso na prática, para que o incorporador que estiver nos ouvindo, assistindo, entenda isso. Beleza. Como que tangibiliza agora o que eu tenho que fazer, né? É aqui que eu tenho que pedir para o empreiteiro, para o empreiteiro, exatamente. E aí, nesse caso, então, dessa obra que seria global, então, o empreiteiro faria todo o processo, você tem que ficar seguro de que ele vai cumprir com o combinado. Sim. Então, isso tem que estar previsto em contrato, tem que estar tudo alinhado certinho, porque também já vi casos de depois o empreiteiro pular fora da responsabilidade. Então, isso tudo tem que estar alinhado. Mas aí, então, durante esse processo dessa execução, nesses casos, o empreiteiro vai te prestar a nota fiscal, referente a esse serviço que ele está te prestando, né? Dessa empreitada global. Mas aí, em relação à mão de obra e restante de informações, você não vai precisar fazer mais absolutamente nada. Ele tem que fazer toda a parte da alocação, toda a parte das informações que são referentes ali ao INSS. Tá. E vamos supor, então, que não é empreitada global. Isso. É o incorporador, né? Ele fez a contratação da empreiteira, que é, na verdade, o que a gente te passa hoje, né? O que a gente recebe da empreiteira e te passa hoje, né? Quais são esses documentos? É só também a nota fiscal? Como é que é, né? Aí, não seria empreitada global, no caso, né? Não seria empreitada global. Parcial. E aí, então, no caso, seria você o responsável pelo CNI ao mesmo, por toda essa administração. Então, nesses casos, a gente vai precisar do documento fiscal, porque acompanha a obrigação, ela é exigida, apesar de não ser só ela necessária, né? E vamos supor que, então, você contratou uma empresa que prestou serviço para você lá na obra da mão de obra. Além da nota fiscal, ela precisa fazer a alocação da mão de obra nesse CNI ao da obra. Se for uma empreiteira, uma pessoa jurídica, uma empresa, ela vai fazer a contabilidade, faz essa alocação dos funcionários e para o CNI ao da obra. E essa alocação acontece no próprio site do ECAQ? Isso, pelo E-Social. Pelo E-Social. Ela vai lá e informa que aqueles trabalhadores X, nesse mês, trabalharam no CNI ao tal. E aquela informação vai direto para o CNI ao. E aí, se for, por exemplo, o MEI, aí pode ser, se o MEI tiver contabilidade, a contabilidade pode fazer, ou você mesmo pode fazer. Ou contratar, por exemplo, eu, que hoje eu faço isso, fazer a alocação desses MEIs ou autônomos para o CNI ao da obra. Então, na verdade, o empreiteiro passa a nota para o incorporador. Vamos supor que no momento estava se falando para o incorporador. O empreiteiro passa a nota para o incorporador. O incorporador vai lá no E-Social e vincula essa nota lá no E-Social àquele CNI ao de obra. No E-Social, eu vou ter os dados, então, vindos da nota fiscal do empreiteiro e, claro, a vinculação do CNI ao da obra. É ali que acontece essa alocação. Isso, mas é engraçado porque ela não vai te pedir nenhuma informação de nota. Ele vai pedir os dados do MEI. Então, vai toda a parte da informação do MEI. Não vai o número da nota fiscal especificamente, mas vai as informações do MEI. Dos profissionais. Do profissional. Então, lá pelo E-Social, você vincula o profissional, em que mês que ele trabalhou, o valor da remuneração que você pagou a ele. E aí vai alocar no CNI. Depois disso aí acontece uma emissão de uma guia para recolhimento dos tributos. Quando você envia essa informação pelo E-Social, automaticamente entrega essa declaração. Já vai lá no E-K que a guia já vai estar disponível lá para a emissão. Certo. Aí vem um ponto muito importante de que o incorporador seja pessoa física, pessoa jurídica, deve fazer. Para ter a certeza de que quem você está contratando... Supondo que você contratou uma empreiteira de mão de obras para executar a obra do começo ao fim. Você seguiu o método Domus lá, não quer se envolver com a obra. Você contratou uma empreiteira, vai pagar mil, mil e duzentos reais o metro, aquele jeito lá. E essa empresa vai te entregar a chave na mão. Minimamente você vai fazer um contrato com essa empresa. Seguindo lá o modelo que a gente tem na comunidade. É um ponto... Tem uma cláusula lá. É importante que você detalhe ela, se for o caso. Personalize de acordo com a sua região, com a demanda. De que... Uma sugestão para você, e quero saber da Sheila a opinião dela. De que somente você vai pagar a mão de obra no próximo mês. Por exemplo, estamos no mês de setembro. Está sendo executada a execução da obra nesse mês. Tem cinco pessoas lá na obra, naquela casa sendo executada. Tem dois pedreiros, dois serventes e um mestre de obras, por exemplo. E no final do mês vai ter, no final do mês, no início do mês seguinte, vai ter a vinculação dessa mão de obra lá, né? Isso. No mês seguinte, que vai gerar a guia. O prazo é até dia 15 de envio da informação. Perfeito. Então vai gerar até dia 15 de outubro, supondo que a gente esteja em setembro, a emissão, a vinculação e a emissão da guia. A guia vai ter um vencimento para quanto tempo depois? É no vigésimo dia do mês seguinte. Vigésimo mês de novembro. Isso. Então a gente tem um delay ali. A mão de obra foi executada. A execução foi em setembro. Isso. A vinculação foi em outubro. O pagamento limite foi em novembro. O que você pode pedir? É a guia paga desse pessoal dia 5 de novembro ou dia 3 de novembro. Considerando que você pague a sua mão de obra no quinto dia útil, por exemplo. Você paga o empreiteiro todo mês no quinto dia útil. Então no dia 5 ou dia 7 do mês você vai pagar pela mão de obra. Só que, aí entra o ponto da cláusula. Você só vai pagar essa mão de obra quando ele apresentar a guia paga do recolhimento dos tributos referentes a setembro. Por que isso? Porque isso vai te garantir que ele está fazendo da maneira correta o recolhimento e ele está pagando em dia. Porque provavelmente ele não vai estar. Essa é a realidade. Ele não vai estar. Aí vai chegar lá no final. Você se desentendeu com ele por qualquer motivo. Ele vai usar esse desentendimento como desculpa. Palavra de quem já fez dois transplantes de capilar, hein? De problemas que já passaram. Ele provavelmente vai usar esse argumento de que... Ah, então não vai pagar nada, né? E aí quem que vai ter que, no final das contas, resolver isso para ter a emissão da CND para poder fazer a verbação para receber o seu financiamento do cliente que comprou o seu imóvel? Você. Então para evitar essa situação, condicione o pagamento a determinados gatilhos durante a obra. E um deles, esse gatilho, é as guias pagas dos tributos. Isso vai te gerar um pouquinho de dor de cabeça de ajustar isso no começo do contrato com esse empreiteiro até ele entender isso aí. Mas vai te dar uma paz lá no final porque a tua guia vai sair provavelmente zerada e você vai ter tranquilidade, né? Concorda? Com certeza. Com certeza. Te resguarda, né? De que não vai chegar lá no final e você vai ter a surpresa ali do boletão no final para poder ter a CND. Porque precisa, não tem como fugir disso. Então, assim, você se resguarda e o empreiteiro também já vai estar ligado que o processo vai ser feito dessa forma. Então, se ele não quiser, ele cai fora. Sim, sim. Esse é um grande ponto que é o que às vezes dificulta, né? Na própria, enfim, negociação, o cara querer, enfim, negociar, acertar o próprio, enfim, bater o martelo, fechar o contrato dessa forma também às vezes dificulta com eles, né? Porque eles sabem que eles não... Cada caso é um caso, né? Cada região é uma região. Essa questão da cultura ali do empreiteiro é bem forte. Dependendo da região, se for uma região mais interior, é difícil. Ainda mais, provavelmente, você se não conhece o empreiteiro, conhece a família dele, daí existe um outro negócio ali também, né? Dessa questão. Mas um ponto, até trazendo essa questão, esse passo a passo, pessoal, espero que tenha notado o que o Léo passou agora, porque realmente é o guia para a pessoa executar, é que algo muito importante nisso é o condicionamento à trava de pagamentos, mês. O Léo comentou, aqui na Incorporadora, na Domus, a gente faz o pagamento da mão de obra, enfim, os pagamentos em geral, o contas a pagar, vamos dizer assim, todo dia 5 e todo dia 20. Então é condicionado isso, existe essa trava que tem que acontecer, justamente para poder facilitar também esse recolhimento, porque caso ao incorporador ou construtor que estiver nos ouvindo, se ele deixar, digamos que, livre os pagamentos de acordo com produção ou então essa questão que o pessoal, em alguns casos, faz pagamento quinzenal, pagamento semanal, tem alguns que pagam até a diária, chega no finalzinho do dia ali, vai lá e pum, no dinheirinho, vai ser muito mais difícil ter esse controle, porque você já vai estar girando ali, já vai estar pagando, então esse condicionamento às travas ali do contas a pagar é importante. É, trava do contas a pagar como data para a incorporadora, mas que exista, que nem o Léo falou, a exigência de que o empreiteiro comprove que pagou lá, por exemplo, o INSS do anterior. Isso, inclusive, hoje está em contrato nosso com os empreiteiros. Tanto a vinculação quanto o pagamento. Vinculação e o pagamento, exato. Então, todos eles, quando assinam um contrato, estão cientes de que, beleza, o recebimento vai existir a partir de, ah, quando eu provei, então, que eu vinculei minha mão de obra nos meses anteriores e tudo mais. Sheila, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Fica à vontade, fica à vontade. É, a questão, tá, eu estou fazendo uma obra incorporador, né, que é uma grande parte dos nossos ouvintes ali, estou fazendo obra na pessoa física ou estou fazendo obra na pessoa jurídica, através da incorporadora. Isso até linkando com, revivendo um ponto que eu, uma dúvida que eu comecei antes. Tem diferença nesse processo para a incorporadora ou para a pessoa física em relação ao INSS? É mais vantajoso por um lado ou por outro? Dependendo do caso, sim. Dependendo do caso, sim. Porque, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, é possível zerar, perdão, reduzir o valor muito significativamente. Muito mesmo, 70% ou até mais. Então, de qualquer forma, é possível. Então, vai depender muito de como que cada situação vai ser feita. Porque, por exemplo, no caso da pessoa jurídica, é possível zerar o valor. O valor zerar. Mas, para isso ser possível, a empresa tem que fazer tudo certo. Ela tem que ter nota de tudo, ela tem que ter a mão de obra regularizada, ela tem que estar 100% ok com a contabilidade, tudo ok. E existe um valor, né, para ela conseguir zerar também. Na pessoa jurídica, tendo essas características, zero. Você pode optar, é uma opção que você faz no momento lá que você vai encerrar o CNO da obra, que você vai finalizar a obra, você vai lá e informa que você está optando por contabilidade regular, que é o nome que a gente chama. Então, optando por isso, você está dizendo para a receita que você já fez todo o recolhimento de forma correta durante a execução da obra, que você tem nota fiscal de tudo, que você contabilizou tudo de forma correta. Então, a receita anula o INSS. Porque qual que é a regra do INSS aqui, né? É a mão de obra. Então, você teve mão de obra durante a execução da obra, claro, né? Então, a receita entende que tem INSS a pagar. Mas se você já fez o recolhimento durante a execução da obra, não tem por que você ir lá e pagar de novo no final. Então, você vai lá, a pessoa jurídica vai lá e diz que fez. Fez tudo certo o recolhimento. Então, ela não precisa fazer de novo quando ela for finalizar o CNO da obra. Mas, de fato, tem que ser feito, porque a receita fiscaliza isso. É óbvio que você não vai lá e coloca que você fez tudo certo sem fazer, porque a receita vai se indifiscalizar. Isso na pessoa jurídica. Então, na pessoa jurídica, se eu tenho mão de obra... Perdão, eu tenho nota, né? De todas as mãos de obras, todas as mãos de obras que eu trabalhei, aí zera, de fato, que é a contabilidade. Isso é a contabilidade regular, então. Isso. Tenho que ter nota fiscal de toda a mão de obra. Isso. E abrange a parte do material também. Porque a contabilidade regular, ela parte do princípio de que você tem tudo regularizado. Toda a sua empresa está ok. Então, até não basta só a mão de obra estar regularizada se você não teve uma nota de material sequer contabilizado no seu balanço. Então, eu tenho que ter mão de obra e material também para optar pela contabilidade regular. Isso. Rapaz, receita é... É, que nesse sentido, ela está ligada à parte da contabilidade da sua empresa. Então, a sua contabilidade está ok? Você fez a contabilidade certa de tudo? Você contabilizou tudo? Nota fiscal? Nossa, isso é muito raro. Então, ela parte desse princípio. É por isso que a receita botou o critério. Mas mesmo, acho que a gente ainda tem muito ponto a melhorar. Isso aí, otimização. Nota fiscal de material. Material. Nem sempre a gente consegue ajustar isso com... 100% com fornecedor. É, com fornecedor. Às vezes tem muita coisa artesanal ainda nesse mercado. O empirismo, ele não está só na incorporação. Ele está em todos os fornecedores. Está em toda a cadeia. Sim. É o que é. Ô, Sheila, e sobre essa questão do abatimento em si, né? Até uma confusão que, às vezes, acontece na comunidade. Até queria que você trouxesse o conceito, se possível, de forma simples assim, da diferença de fator social e fator de ajuste. Isso é algo comum. Porque, às vezes, eu mando a questão do fator de ajuste, mostro ali os percentuais, de acordo com aquela metragem da obra, ok. Mas aí o pessoal me manda a tabela do fator social. Eu falo, não, você está olhando para a coisa errada. Aí eu tenho que segregar isso ali. Se você puder passar somente um conceito básico do fator social e do fator de ajuste do cérebro. Sim. Esses são dois benefícios aplicados somente para obras de pessoa física, que o responsável vai ser pessoa física, né? Então, no fator social, são alíquotas fixas, de acordo com o tipo da obra e o material utilizado. Se é a alvenaria e a metragem da obra. Então, ela vai ser um percentual, normalmente, costuma dar 20%, a maioria das obras. Então, esse fator de ajuste, ele reduz a base de cálculo do INSS em 20% para obras de pessoa física. E aí funciona dessa forma, basicamente. Você tem a sua obra e você vai ver na tabelinha do fator social, em qual ela se enquadra, e você vai ter uma redução da base de cálculo do INSS a pagar. Isso no social, né? Isso, no fator social. Sim. E aí, no fator de ajuste, é um benefício ligado diretamente à parte da mão de obra. Durante o... No meio do cálculo do INSS, chega uma parte em que a receita chega no RMT, que é o valor de remuneração total. Então, ali ela simula, ela calcula o quanto ela estima que tenha de mão de obra naquela específica obra de acordo com os dados da sua obra. Então, a receita vai lá e calcula que você teve, que deveria ter 100 mil de mão de obra nessa obra. Então, esse benefício de fator de ajuste, ele diz que se você tiver 50% do RMT, então, se eu tiver 50 mil, que é 50% dos 100 mil, eu zero o INSS a pagar. Então, obras até 350 metros quadrados, se tem 50% da mão de obra alocada, zero o INSS. E acima é 30, né? E acima é 70%. Aí, o cálculo, no caso, é 30, que ele ganha do desconto, né? Isso, isso. Um fato curioso, né? A gente estava com uma casa, já foi regularizado, eu acho isso, né? A Casa Florença. A gente deu a área construída dela na prefeitura de 351 metros, né? 351, acho que 0,9. É. O negócio é assim. Aí, quando a gente se ligou nisso, a gente falou, caramba, pra que isso, né? A gente pediu pra Ana, o nosso arquiteto, vamos retificar a nossa área aqui. Tem como puxar e esticar aqui pra diminuir um metro e pouquinho aqui da nossa obra, pra ficar menos do que 350. Muda totalmente, né? Muda totalmente. Até num detalhe que parece, assim, tão inocente, se você vai fazer o cálculo, dá uma diferença tão grande. Então, por isso que eu falo novamente que é no começo que você já tem que ver sobre esses detalhes. Porque ali é mais um detalhe que você vê antes do projeto estar feito, antes de já estar aprovado o alvará, pra você depois ter todo esse trabalho e esse custo de depois precisar alterar tudo isso, né? Exatamente. Bom, se você está com a cabeça aí fritando agora de tanta informação, fique tranquilo, fique tranquila. Todo esse conhecimento vai estar detalhado com muito mais pontos dentro da comunidade Domus no curso que a Sheila está preparando para os membros da comunidade, tá? Então, você vai entender o que tem que ser feito em cada um dos pontos. Sim, não é simples, mas vale a pena, tá? Porque muita gente, por não ser simples, por ser um pouco complexo o cálculo ou também o quanto tem que ser feito, aí envolve terceiros, envolve empreiteira, de mão de obra, tudo, as pessoas acabam negligenciando. Mas a negligência custa caro, né? Você vai, como foi um exemplo nosso aqui, que a Sheila nos assessorou, é uma economia de 30 mil reais. Então, quanto que vale a sua negligência, né? Ou mesmo a desorganização para te trazer a insegurança jurídica com a mão de obra, para deixar lá na frente e ter uma surpresinha e você não está preparado financeiramente. Nem só o custo, mas às vezes não está preparado. Então, tudo isso, fique tranquilo, fique tranquilo, você vai aprendendo dentro da comunidade nesse curso que a Sheila está preparando, tá? E, Sheila, se vocês têm mais alguma pergunta específica aí... Ah, eu ia trazer mais uma polêmica. Ah, vamos trazer polêmica, exato. Treta. Treta. E a meia nota? O momento da trota... Vale? Não vale? A meia nota... É, como que funciona? Da mão de obra, no caso? É, isso. É, o que que acontece? Vamos colocar a Sheila em uma situação bem delicada, né? Não dá para dizer que isso não acontece, né? A gente também ser ingênuo de querer dizer que isso não acontece. É, a gente só ouviu falar que isso... É, a gente já ouviu algumas pessoas comentar sobre isso. É isso, é. Que existe, que tem gente que faz. Exato. Mas aí agora, falando sério, o fato de ter meia nota, a gente vai vincular essa parte de que tem a nota fiscal ali na obra. Eu não aconselho a fazer um valor diferente do que isso. Porque pode chamar a atenção da receita. Você vai lá e vai vincular um valor diferente do que o que o documento fiscal está te acompanhando a sua operação. Então, eu não aconselho. Apesar de que, no caso de MEI, por exemplo, para a pessoa física não existe a obrigação legal do MEI emitir nota fiscal para a pessoa física. Então, não existe essa obrigação legal. Claro que se você pedir, ele é obrigado a fornecer. Mas não existe essa obrigação legal. Então, nesse caso específico, eu vincularia um valor diferente porque não existe essa obrigatoriedade. Então, o MEI não é obrigado. Ah, isso é um pulo do gato. Isso é um pulo do gato. Para quem está contratando sensei global, para o incorporador que está contratando assim, vai contratar pintor, vai contratar eletricista, gesseiro, ceramista e assim por diante. E provavelmente são MEIs. Ele consegue fazer essa questão da meia nota ainda sem ter a contribuição e se enquadrar também. Porque, geralmente, como a gente... A grande maioria está cheia da comunidade são casas de até 350 metros. Ele consegue ainda ter a redução do fator de ajuste. Digamos que de forma legal e ainda assim pagar mais barato também na mão de obra. Porque não vai pagar ali o 20% sobre nota cheia. Então, isso faz sentido. E mais uma sacada aí. Eu sempre até oriento a conversar com... Eu sempre oriento a conversar com o MEI só para deixar isso alinhado para que depois, sei lá, o MEI não saiba fazer as contas dele direito do que ele recebeu e ele acaba estourando o limite e vá para cima de você dizendo que a culpa é sua, que você fez errado, que você alocou o que você fez ali. Então, eu sempre oriento a fazer esse alinhamento porque a gente não está fazendo nada errado, não é obrigado a nota fiscal nesse caso, mas eu aconselho a deixar alinhado porque o MEI lá vai ter as responsabilidades dele lá também. Então, para depois você não se incomodar com isso, é mais garantido. Eu tenho um último ponto. Claro. Traga aí. Sheila, por que a maioria das contabilidades não sabem ou não tem a informação de que é possível vincular, fazer esse processo de abatimento, de redução do CNO de uma mão de obra MEI em uma obra pessoa física? Por que a gente sente tanta resistência? Por que o incorporador encontra tanto essa resistência? Eu acho que é cultural. Eu acredito que é cultural porque você encontra essa informação de forma fácil, vamos dizer, para quem trabalha com isso. Essa informação de poder utilizar o MEI está lá no manual do CERO, que é a declaração onde você informa o INSS. São só 80 páginas. Cara, eu li tudo. Tu leu 100%? Eu li tudo. Eu li para fazer a planilha e olhei bastante. Mas não foi 100%. Então você é um preguiçoso. Eu acho que é mais que 80. É 201 páginas. Eu li tudo. Para fazer o... Porque eu tinha que entender o que é RMT e tudo. Até porque tem uma aula dentro da comunidade de domos explicando sobre isso aí. Eu falei assim, tá. Eu não vou conseguir essa informação em nenhum lugar. Não tem ninguém que me explique. Mas tem o manual do CERO. Tem. Pois bem, eu vou fazer isso aqui do começo ao fim. Eu fiz a abertura do CNO de uma das nossas obras. Sem desmerecer quem diz que é complexo. Mas é simples de se fazer. Claro, tem os detalhinhos. Não dá para... Sim. Mas assim, é simples de fazer. É rápido de fazer. O manual, eu até acredito. Eu vejo que ele é didático. Ele traz... Ele é bem didático. Traz as imagens. Clica aqui e aperta aqui. Tá louco? É. Ele traz imagens. Exemplo do cálculo. Sim. Exemplo dos cálculos. Eu disse. Eles são eficientes. Para cobrar imposto, eles são eficientes demais. Então, já... Eles facilitam, né? Nossa, tá aqui, é só fazer isso. Ó, para o incorporador, agora é setembro aí, para outubro. Ao invés de ler Pai Rico, Pai Pobre e Milagre da Manhã, o manual do CERO lá, mais de 2021, versãozinha, 201 páginas. Toca vídeo. É, 2.0. Exatamente. Não tem nada para fazer, final de semana aí. Está enjoado do marido, está enjoado da esposa. Olha, eu preciso ler muito o manual do CERO aqui. Pô. Não quer lavar louça, né? Tem coisa mais interessante para fazer. O manual do CERO, que história que é? Quem é CERO? É o Senhor dos Anéis? Quem é o CERO? O que é esse negócio aí? Quem que é o CERO? Ou, se você não quer estudar como a gente fez, a gente só fez isso por vocês, né? Pela comunidade de domos. Senão, provavelmente, a gente só contrataria alguém que faria por nós. É eficiente para o incorporador não se envolver com isso, né? Então, é um caminho é você contratar a Sheila. Primeiro, estude lá o curso da comunidade de domos. Ele, por si só, já vai te esclarecer muito o passo a passo. Eventualmente, com aquilo, né? Isso também entrando em mais uma regra interna que a gente tem. A gente entrega o curso para que a pessoa faça por conta, né? Para que ele não precise de nós. Saiba de todo o processo. Saiba de todo o processo. Eventualmente, nós somos assim também. A gente quer um acompanhamento ou quer alguém que faça. Não quer se envolver com nada. Vai lá, contrata a Sheila, que ela resolve para você do começo ao fim. E por falar nisso, Sheila, como que as pessoas fazem para te encontrar? Se queiram contratar os seus serviços. Sabe que elas têm que ir lá até Laurentino, né? É Laurentino. Elas têm que ir até Laurentino para te encontrar ou elas conseguem encontrar você na internet? Conseguem me encontrar através do Instagram. Eu tenho um Instagram profissional, onde eu falo diariamente sobre isso. Do dia a dia, de casos práticos também que vêm aparecendo. Então, você vai lá no meu Instagram. Eu falo no meu Instagram. Pode falar, pode falar. É Sheila.Contadora. O Sheila é S-H-E. Não tem C, tá? Que costumeiro o pessoal escrever com C. Ah, é verdade. Não tem. É só S-H-E. Inclusive. Sheila.Contadora. Então, lá já vai ter o linkzinho do WhatsApp. E é bem simples. Você só entra lá, clica no link do WhatsApp e a gente já troca uma ideia. A sua mãe, ela não facilitou a sua vida, né? Nem a sua família, né? No nome, né? Principalmente no sobrenome. Vamos ver se eu vou acertar agora. Bom, essa foi a Sheila Tri... Tri... Tri da... Tri da Pali. Aê! Nossa, eu quase falei Tri Padale. Tri Padale. É porque... É mais... Eu acho que é mais... É mais... É, parece que... Sonoro, assim. Mais vai, né? Exatamente, exatamente. Tri da Pali. Tri da Pali. Tri da Pali. Isso aí. Sheila, muito obrigado pela tua presença. Pra quem for absorver esse conteúdo aqui, foi uma aula da Sheila. Espero que... Com isso, com isso que você aprendeu aqui, você já vai economizar muito dinheiro. Você já... Se não economizar dinheiro, ao menos você vai evitar muita dor de cabeça. Ou muitas surpresas negativas. O que é tão bom quanto, né? Então, ouça novamente. Se você anotou, volta, ouça novamente. Às vezes a galera ouve no carro, né? Esse podcast. Mas se você não anotou, anota aí. Ou depois assista o curso dentro da comunidade de domos da Sheila e entre em contato com ela. Isso vai evitar muitas dores de cabeça e vai te trazer muito mais economia também. Seria legal pegar um aluno que executar ali, vender, com a aula da Sheila e os conteúdos da comunidade. Postar na comunidade. Que daí eu vou detectar e a gente chama para o podcast. Exato. Exatamente. Você então que executar ali certinho. Conseguir esse desconto. Posta na comunidade que eu vou encontrar você ali. Vou chamar e vou fazer um convite especial para você estar no podcast. Maravilha. Muito legal. Exato. Sheila, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo todo o conteúdo que você entregou aqui para a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre isso. Para poder chegar a esse assunto para mais pessoas, mais incorporadores ficarem sabendo sobre isso. Então poderem reduzir o seu custo. E eu sei que dá um medo, parece que é um bicho de sete cabeças, mas o que é isso tudo que eles estão falando aqui? Mas depois que você faz a primeira, tu já vai pegar o gancho, já vai conseguir aprender certinho como é que tem que ser os detalhes. E com isso vai poder reduzir muito o imposto. Então vale muito a pena, apesar de parecer um bicho de sete cabeças, não é. E vale muito a pena estudar sobre isso e aprender como que funciona. Muito bom. Maravilha. Show de bola. Obrigado mais uma vez, Sheila. Obrigado. Obrigado, Sheila. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.